Ô mano, tem vinte e conto aí pra me arrumar? Não. Mas mano, mas só vinte e conto. Haduguei! Ai, caraca. Mas mano, mas só vinte e conto. Não morreu não, filho da puta. Agora vai ver. Start aí, Saraná, Start aí. Mas mano, tô pedindo só vinte e conto. Não me faça usar o poder do Rugal. Já é, já é, tá tranquilo, fui.